34.039 mortos. Hoje nós temos 477.307 mortos. Ontem tivemos o maior número de óbitos diários dos últimos 34 dias. Aqui no Piauí, que o senhor conhece muito bem, esses 477, quase 500, quase meio milhão de brasileiros mortos, é como se o Piauí acabasse na cidade de Capitão de Campos. A gente não teria toda a nossa planície litorânea, nem teria um município de Picos. O nosso estado ficaria reduzido se a gente pudesse fazer essa imagem em termos de mortos. Pergunto eu ao senhor, estamos há mais de um ano da pandemia e ainda falando em tratamento precoce e discutindo exaustivamente se deve e se não deve usar medicamentos de ineficácia comprovada pela ciência. Onde foi que o Brasil errou, ex-presidente? Que apatia foi essa que tomou conta e permitiu que políticos, instituições e o povo em geral deixasse que a gente chegasse até esse ponto? Bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos os ouvintes da TV Meio Norte. Bom dia ao meu querido povo do Piauí e também dos estados que acompanham a nossa TV Meio Norte e a Rede Meio Norte, o Jornal, o Rádio Jornal. E eu queria cumprimentar também o nosso querido governador Uérito, que eu espero que esteja acordado vendo o seu programa. Está. Eu sou porque ele está. Olha, Cíntia, o que nós estamos colhendo é aquilo que foi plantado pela irresponsabilidade do atual presidente da República. Veja, eu não sou daqueles mais céticos que ficam tentando jogar apenas a responsabilidade em cima de uma pessoa. Eu acho que o Bolsonaro não cumpriu o papel que ele deveria ter cumprido como presidente da República, ao ficarmos sabendo do Covid, da pandemia, ele deveria ter construído um comitê de crise através do ministro da Saúde, do secretário de Estado, de vários e vários pesquisadores brasileiros. E esse comitê de crise passar a orientar as ações do governo e passar a orientar as ações que deveriam ser, sabe, tomada pelos prefeitos e pelos governadores de Estado. Ao invés de fazer isso, que era um bom senso, que qualquer pessoa responsável faria, ele resolveu desacatar a pandemia, resolveu dizer que o vírus não existia, que era uma gripezinha, que não precisava tomar vacina, rejeitou comprar vacina quando foi nos oferecido vacina mais barata e muitas vacinas foram vencidas. A gente poderia ter evitado, eu diria, pelo menos metade das mortes que aconteceram nesse país. E o que o presidente continua fazendo, ele continua desacreditando na pandemia, continua chamando o povo para participar de coisas na rua, continua aparecendo em atos sem usar máscara. E o que é mais grave, ele desrespeitou uma das melhores coisas que foi, sabe, surgida durante essa crise, que foi o consórcio do Nordeste, que hoje tem na presidência o nosso querido Wellington. Ou seja, o consórcio era um sinal de que era preciso muita organização para que a gente pudesse vencer uma pandemia que a gente não conhecia, que os cientistas ainda não conheciam, que estava todo mundo tentando encontrar uma solução. Então, quando nós chegamos hoje a 477 mil mortos, sabe, e 17 milhões de casos, a gente demonstra o seguinte, o Brasil não cumpriu a lição de casa, nós estamos correndo atrás do prejuízo. E eu queria, ao responder essa pergunta, prestar solidariedade aos familiares, sabe, de todas as pessoas que foram vítimas do Covid e dos familiares das pessoas que já morreram, Cíntia, porque não é pouca coisa o que aconteceu nesse país e o que ainda pode acontecer, porque o governo continua mentindo. O governo não trata as pessoas com respeito. Você veja que, durante o funcionamento da CPI, todas as pessoas que vão tentar defender o governo, eles vão preparados, devem fazer media trainer, pedem proteção de advogado, recorrem à Suprema Corte, ou seja, porque eles estão preparados para mentir e não para contar a verdade. Ou seja, eles continuam prestando um desserviço à sociedade brasileira, porque o que nós precisamos é salvar o povo brasileiro. E salvar o povo brasileiro significa a gente poder ter a garantia que todo brasileiro vai ter vacina. Hoje de manhã, Cíntia, eu vi uma notícia, não sei se você viu, que nós acabamos de comprar vacina, aliás, o ministro parece que anunciou ontem na CPI, que nós compramos vacina que vai vencer dia 27 de junho. Exatamente. Ou seja, significa que a gente vai comprar um lote, é como se você fosse no supermercado comprar um produto que está para vencer e você tivesse que consumir tudo num único dia. Então, veja, tudo isso porque nós somos irresponsáveis, tudo isso porque não foi cuidado direito, e tudo isso porque o presidente da República não tem o menor humanismo dentro dele. Ele continua tratando isso como se fosse, sabe, uma doecinha, uma gripezinha. Então, minha cara, eu quero agradecer de coração ao esforço do Édito como presidente do Conselho, quero agradecer aos governadores do Norte e do Nordeste que tiveram coragem de criar o consórcio e vamos continuar lutando porque nós só vamos ter paz o dia que todos os 203 milhões de brasileiros tiverem tomado vacinas. Ainda assim, nós temos que continuar nos cuidando, nós temos que continuar tomando, usando máscara, temos que tentar evitar aglomeração. É isso que vai fazer a gente viver momentos mais saudáveis no nosso país e é importante que a gente diga, alto e bom som, o nosso presidente, efetivamente, não está preocupado com a saúde do nosso povo, ele está preocupado, sabe, com a pirotecnia que ele consegue fazer todo dia no chiqueirinho dele. O que pode resultar, ex-presidente, essa disruptura que existe hoje? Porque é uma crise institucional, assim, se fala muito isso no Twitter, o brasileiro não tem um dia de paz, né? A gente tem uma sucessão de manchetes de ontem para hoje, o senhor citou uma delas, que é a possibilidade de uso de vacina dentro do prazo de validade, que é a vacina da Janssen. A gente tem uma série de manchetes aí que a gente separou, que mostram, assim, a gente não tem um minuto de paz realmente. E, além de tudo isso, nós temos também essa crise institucional, que é crônica, não acaba nunca. A briga com os governadores, com os prefeitos, com as demais instituições. E esse clima, esse clima, esse espírito de ódio, que faz do Brasil um país doente pela pandemia, mas adoecido também por essa crise sem fim. Eu insisto nessa pergunta, o senhor falou aí sobre responsabilizou o presidente, mas, assim, a gente tem um presidente, mas a gente tem também as instituições, a gente tem os políticos, a gente tem o Congresso. É fato que essa apatia permanece, esse presidente, inclusive durante a pandemia, a CPI da pandemia. A gente está meio anestesiado com essa, com os depoimentos, entre o absurdo que a gente ouve e as informações que são trazidas pelos senadores. Eu acho, Cíntia, que nós temos a seguinte situação, veja, nós temos um conjunto de brasileiros e de instituições que querem tentar resolver o problema. E resolver o problema não tem mágica. Você tem que garantir a copa das vacinas, você tem que garantir que a vacina chegue no tempo certo e tem que garantir, sabe, que todo mundo seja vacinado. O Brasil, o Brasil sempre teve muita responsabilidade internacional pela sua capacidade de imunização. A gente tem um esquema de vacinação perfeito. Só para você ter ideia, assim, que em 2010, eu ainda era presidente, quando surgiu a gripe H1N1, nós vacinamos 83 milhões de pessoas em apenas três meses. O Brasil tem estrutura para isso. O Brasil tem gente preparada para isso. Acho que o Brasil é um dos países mais preparados do mundo em se tratando de vacinação. No primeiro ano do governo Bolsonaro, foi o único ano que a gente não vacinou todas as pessoas como a gente vinha vacinando sempre. Porque é uma questão de postura política de governo. Ou seja, você está lembrado que eu fui num debate na televisão, Bolsonaro nem lembrava que tinha Zé Gotinha mais. Depois que eu falei do Zé Gotinha, começaram a utilizar Zé Gotinha em propaganda todo dia. É apenas uma questão de postura, de responsabilidade. O presidente da República, veja, ele não tem obrigação de saber tudo. Ele tem obrigação de coordenar o seu time para que o seu time faça as coisas corretamente. Agora, ele indicou errado o ministro da Saúde, ele indicou gente que não estava preparada para cuidar da vacinação, ele desrespeitou os governos do Estado, desrespeitou o secretário de Segurança, desrespeitou o secretário de Saúde, ele desrespeitou tudo que é pesquisador nesse país, ele montou um governo paralelo em se tratando de cuidar da Covid, eu já vi várias reuniões na televisão do governo paralelo dele para discutir a questão da vacinação, ele preparou gente para mentir e para vender a cloroquina que é um remédio para outra doente e não para o Covid. veja, eu acho que a Câmara já deveria ter tomado decisões contra o presidente, eles recusaram, teve mais de 100 processos de impeachment que nenhum foi votado, ainda tem processo de impeachment que a Câmara tem que tomar a decisão e colocar em votação, eu não sei qual será o relatório final da CPI, mas o relatório final da CPI não pode ser bom para o presidente Bolsonaro que finge que não é com ele, que ainda continua brincando, que ainda continua desrespeitando o comportamento em que a ciência nos ensina, por favor, não faça aglomeração, use máscara, lave a mão todo dia, seja até isso ele desrespeita, então, as instituições vão ter que tomar conta disso, ou tem um relatório da CPI que peça uma punição ao Bolsonaro, ou a Câmara pega um dos processos que tem de impeachment e me coloque em votação, porque não é possível que a gente tenha um presidente da República, não é esse o papel do presidente, de respeitando todo santo dia as instituições e tentando jogar a sociedade contra as instituições, ora ele ofende a Câmara, ora ele ofende o Senado, ora ele ofende a Suprema Corte, ora ele ofende a sociedade civil, um presidente da República que nunca se reuniu com os trabalhadores, nunca se reuniu com o sindicato, nunca se reuniu com o sem terra, nunca se reuniu com pequenos agricultores, nunca se reuniu com o sem teto, nunca se reuniu com reitores, nunca se reuniu com ninguém da educação, ou seja, um presidente que só se reúne na frente do seu celular para fazer fake news ou com as pessoas que frequentam aquilo que nós chamamos de os profissionais do chiqueirinho, as pessoas que vão todo dia de manhã para fazer as perguntas para ele poder fazer os fake news dele, então está difícil, o povo está muito frustrado, o povo está decepcionado, obviamente que o coronavírus permitiu que a sociedade ficasse um pouco mais dentro de casa, mas sem se manifestar, com medo, mas eu acho que nós precisamos ir para a rua e começar a cobrar que esse país seja governado decentemente. A última que aconteceu com o ex-ministro da Saúde de ir no palanque dele e depois ele proibir o exército de punir o cara e levar o cara para dentro do palácio, são medidas de afronta às instituições que ele faz todo santo dia. E o Brasil não pode continuar, porque aí se o Brasil continuar nesse nível, o Brasil vai continuar sendo um país pequeno, o Brasil não vai ter respeitabilidade, o Brasil não vai gerar os empregos que nós precisamos, não vai gerar a renda que o povo precisa, você prova, Cíntia, do crescimento do Estado do Piauí nesses últimos anos pela boa governança. Quando você tem alguém que gosta do povo, que respeita as instituições, que conversa com o povo e faz parte daquilo que o povo precisa que seja feito, ou seja, tudo vai bem. Se você não faz isso, tudo vai mal. Então, eu acho que nós estamos numa situação complicada e nós precisamos continuar acreditando que somente o povo é que pode resolver o problema, sabe, da ingovernabilidade do Bolsonaro. Aliás, o senhor falou aí sobre as aglomerações que o presidente tem participado continuamente. hoje o Supremo Tribunal Federal vai analisar aquele pedido para que não haja a competição à Copa América aqui no Brasil. Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no seu segundo depoimento, defendeu e disse que não haveria problema algum. Pergunta ao senhor o que o senhor acha que pode surgir, sair dessa decisão do Supremo ou se teremos um campeonato e o que o senhor pensa sobre isso? Olha, eu não sei, Cíntia, como cidadão, como cidadão brasileiro e como cidadão preocupado com o Covid, eu gostaria que a gente não tivesse, sabe, aceitado realizar a Copa América no Brasil. Porque nós já temos o Campeonato Sul-Americano, já temos a Libertadores, já temos o Campeonato Brasileiro, ou seja, já tem muito jogo aqui no Brasil, ainda tem as eliminatórias. Não era necessário trazer para cá, sabe, mas o Bolsonaro resolveu trazer para cá porque o Bolsonaro está querendo recuperar a prestígio, ele sabe que o futebol é uma coisa muito importante do ponto de vista da população brasileira. Eu, sinceramente, não sei qual será a decisão, eu fico preocupado porque eu sou fanático do futebol, gosto de futebol, gosto de ver a seleção brasileira jogar, mas eu, sinceramente, acho desnecessário desnecessário. Agora, já que veio e se a Suprema Corte tomar a decisão, é preciso que o pessoal da saúde assuma a responsabilidade pelo que vai acontecer, não dentro do campo apenas, mas fora do campo, nos aeroportos, nos hotéis. Vamos ver se eles têm condições efetivas de cuidar, sabe, do povo. Não vai ter público, já é uma grande coisa que já tomaram a decisão de fazer sem público, porque na Europa tem jogos agora que tem uma parte do público. Eu acho importante que não tenha público, acho que o Brasil não precisava da Copa América porque ela não acrescenta nada no Brasil, mas de qualquer forma, eu acho que se vai fazer, se a Suprema Corte referendar que vai acontecer, é só preciso cuidar da saúde com muita responsabilidade e é o governo federal que tem que fazer isso para não jogar a culpa nas costas dos governadores outra vez. Está certo. Presidente, o senhor apresentou uma possibilidade de candidatura para 2022 e desde então, como já era de se esperar, tem uma polarização instigada até mesmo pelos seus adversários que citam o senhor o tempo inteiro nas situações mais estranhas, curiosas e inusitadas. Ontem, inclusive, foi a última vez. Pergunta ao senhor, como é que o senhor vai se apresentar ao Brasil? A gente tem aí, para matar a sua saudade, imagens da sua caravana em 2017 aqui no Piauí. Foi a última vez que o senhor participou daquela caravana. E aí, o senhor sempre teve esse papel de proximidade com o povo, sobretudo com o nordestino e tem essa questão do afago muito grande do povo, sempre teve, historicamente, desde a fundação do Partido dos Trabalhadores. Mas hoje, como a gente já falou, a gente tem um país diferente, né? Com o índice recorde de empregos, o IBGE divulgou essa semana mais de 14% de desempregados no Brasil. Isso não é uma situação boa, né? Como fazer, como candidato, se apresentar e quais as soluções que o senhor acredita que são possíveis dentro desse cenário para um país que está vivendo essa situação e ainda numa pandemia? E é mais trabalho para as pessoas, mais educação, mais saúde. quais são as suas propostas nesse sentido, sendo que o senhor já teve governos anteriores e conseguiu índices muito positivos nessas áreas? Ô, Cíntia, eu queria te agradecer a oportunidade da pergunta para dizer para você o seguinte, olha, eu sou um homem que agradeço a Deus todo dia a generosidade que Deus teve comigo durante toda essa minha vida. Eu tive o privilégio de ser presidente da República e de ter feito com que esse país vivesse o seu melhor momento de distribuição de renda e de inclusão social que esse país já viveu. Você pode procurar a história do Brasil antes e depois da proclamação da República que você vai perceber que não houve nenhum momento de tanta inclusão social, de tanto acesso a direitos como houve no nosso período de governo. Eu, inclusive, tenho orgulho de poder dizer para você, Cíntia, que quando eu era presidente da República nós chegamos a ser a sexta economia do mundo. Hoje nós estamos aí por volta de ser a décima segunda economia do mundo, a décima primeira, quer dizer, o que significa um retrocesso. Sabe, tento enganar as pessoas mostrando o crescimento da Bolsa todo dia, mas você já reparou que o crescimento da Bolsa vem acompanhado do crescimento de desemprego. Ou seja, o desemprego é o maior da história desse país e eles agora mudaram, inclusive, a metodologia do Caged, que eles estão colocando no emprego até as pessoas que são trabalho intermitentes, pessoas que não são registradas, sabe, pessoas que trabalham de forma precarizada eles estão colocando porque eles precisam continuar o processo de mentira para a sociedade brasileira. e a sociedade brasileira não precisa de mentira. Eu sempre digo o seguinte, você não tem que ser mágico e você não tem que prometer nada, milagre. O que você tem é que ter certeza de ser verdadeiro com o povo, de você dizer o que é possível fazer. Na casa da gente as coisas funcionam assim. Uma família não exige que o chefe da família faça tudo o que eles querem. As pessoas exigem que ele faça corretamente tudo o que ele pode fazer. E o povo brasileiro precisa ter um presidente que faça corretamente tudo aquilo que é necessidade do povo brasileiro. E o que o povo quer na verdade, Fintia? O povo quer ter um direito à decência de morar, o povo quer ter a decência de trabalhar, o povo quer cuidar dos seus filhos com toda a respeitabilidade e dignidade, o povo quer que o seu filho tome café, almoço e jante todo dia, o povo quer que os meninos tenham e as meninas um processo de educação e possam sonhar e chegar à universidade, o povo quer ter acesso à cultura, o povo quer ter acesso à saúde, o povo quer ter acesso ao transporte, o povo quer ter acesso à segurança. Está todo mundo cansado, está todo mundo irritado, porque todo mundo liga a televisão e tem um presidente mentindo, liga o rádio e tem um presidente mentindo, liga o rádio e tem um filho dele fazendo fake news, liga o rádio tem eles agredindo o presidente de um outro país, ou seja, não há uma única mensagem saudável, não há nada humanista, não há nada solidário, não há nada fraterno da parte dessa gente. E o povo cansou, então, o que eu tenho dito? É preciso votar a ter duas palavras que são mágicas para quem governa, a gente tem que ter credibilidade e tem que ter previsibilidade, você precisa conquistar o respeito da sociedade, fazendo coisas com muita seriedade e você tem que mostrar para a sociedade que você não vai todo dia ir dormir com uma coisa e acordar com outra, não, você vai saber o que vai acontecer nesse país porque você não governa para você, você não governa para um grupo seu, você governa para o povo brasileiro. E eu acho que é isso, Cíntia, que faz com que haja uma maioria do povo brasileiro que deposita um voto de confiança que eu volto a ser candidato a presidente da república. E eu vou dizer para você, Cíntia, eu vou dizer para você uma coisa muito importante, Cíntia, eu necessariamente não preciso ser candidato a presidente da república, eu já fui presidente da república e já fiz o governo de maior inclusão social que esse país conheceu em 500 anos, eu já tenho que agradecer a Deus todo dia. Agora, se for necessário para tirar o Bolsonaro, eu ser candidato, não tenha dúvida que eu serei candidato. Se o partido quisesse, nós tivermos uma aliança política, sabe aí, sabe, o apoio dos governadores, o apoio de muita gente nos estados, eu não tenho nenhum problema. Eu tenho 75 candidatos, estou bem de saúde, tento me preparar fisicamente, tento me preparar intelectualmente, tento me preparar para consertar as coisas que eles já estragaram. É porque não foram pouca coisa que foram estragadas, Cíntia. Se você conversar com o governador Wellington, você vai governar o seguinte, quando a gente ia para o Piauí, quando eu fui criar o projeto Fome Zero, Cíntia, eu vou te contar uma pequena história para o povo do Piauí saber. Quando a gente falava vamos tentar localizar o lugar mais pobre do Brasil, o primeiro nome que vinha na nossa cabeça aqui em São Paulo e nos intelectuais era o estado do Piauí. Era o primeiro nome. Foi por isso que nós fomos lançar o Fome Zero lá em Guariba. Olha, então, hoje, se você pegar o estado do Piauí, é um estado que tem crescido a média, tem crescido acima da média do crescimento de outros estados brasileiros. Se você for o Piauí, o IDH do Piauí era 0,4, passou para 0,7, que é um estágio muito importante. Se você pegar a educação do Piauí, melhorou de forma extraordinária do ensino fundamental à universidade. Se você vê o crescimento das escolas técnicas, dos ISETs e das universidades, cresceu bastante no Piauí. Se você veja o processo de investimento no Piauí, cresceu muito. Por quê? Porque houve um processo de trabalho conjunto entre um presidente da República e um governo do Estado. Houve um compartilhamento das coisas a serem feitas nesse país. Um presidente não governa sozinho. Um presidente não pode ver um governador como inimigo. O presidente não tem que transformar a relação com o governador numa coisa pessoal. O presidente tem que ter a relação com o governador pensando no povo daquele Estado. O seu presidente da República não tem que ficar olhando o Hélito porque ele é do PT, não. Ele tem que olhar que o povo do Piauí é brasileiro, as mulheres são brasileiras e têm direito de comer, têm direito de trabalhar, têm direito de ser feliz. Foi assim que nós conseguimos fazer e é assim que eu acho que a gente pode voltar a consertar o Brasil. Eu queria repetir para você uma frase que eu já falei agora, Cíntia. Não existe mágica. Não existe nenhum gênio dentro de uma garraça que ao você tirar da tampa ele vai aparecer para consertar o Brasil. Não existe nenhuma varinha de condão que você vai balançar ele e vai aparecer alguém para consertar o Brasil. Não. Esse país precisa de uma pessoa séria que goste do povo, que respeite o povo, que conheça os problemas do povo brasileiro, que diga alto e bom som, que esse país só vai dar certo quando o povo pobre deixar de ser pobre. Quando o povo pobre estiver tomando café de manhã, almoçando, jantando, quando o filho dos pobres estiver estudando, quando uma pessoa da periferia, uma pessoa do campo puder, sabe, dos mais pobres, ser médico, ser engenheiro, ser dentista, sabe? Quando esse país estiver fazendo isso, a gente vai viver melhor. Foi assim que nós chegamos a 2010 como o país mais otimista do mundo. Então, o que é que eu posso prometer para o povo se eu for candidato? É que eu vou provar para o povo que é possível esse povo ser feliz quando o governo acreditar no povo e o governo colocar o povo dentro do orçamento da União. O orçamento da União, agora mesmo, eu ouço dizer e vejo pela imprensa que tem 3 bilhões no orçamento, 3 bilhões que é um orçamento secreto para que a Câmara dos Deputados possa ganhar votações por Bolsonaro. Eu acho um crime de responsabilidade contra o povo brasileiro. mas eu acho que se a gente pensar no povo e a gente governar para o povo, eu acho que esse país volta a dar certo, volta a crescer, volta a gerar riqueza e volta a ser feliz. Então, o que é que eu posso dizer para o povo? É que eu sou o único se for candidato a presidente da República que tenho uma obrigação fazer mais do que eu fiz. O senhor vai precisar fazer mais do que eu fiz. Perdão. O senhor vai precisar fazer essa construção, né? A gente tem um país bastante dividido a construção dessa sua candidatura. O senhor, inclusive, já anunciou isso, as viagens pelo Brasil e as conversas com os mais diversos segmentos da política brasileira, não apenas a esquerda. Pergunta ao senhor como é que está esse processo de construção. Já lideram vice, já tem até ministro da Saúde sendo escolhido para o seu governo. Pergunto, vamos ter governador, candidato a vice? Fala-se, por exemplo, numa filiação do governador do Maranhão, Flávio Dino, ao Partido dos Trabalhadores, filiação da Manuela Dávila também, a fusão com o PCdoB. Como estão essas costuras do senhor para atrair a esquerda, que ainda não está com o senhor, e o centro, que é sempre um divisor de águas nas eleições aqui no Brasil? Cíntia, você tem muita experiência porque você acompanha o que tem acontecido no estado do Piauí e no Brasil. A gente poderia pegar o Wellington como exemplo. Veja, você, para ganhar as eleições, você pode até ganhar as eleições com um partido só. Mas, na hora que você tiver que governar, você precisa juntar as forças que foram eleitas para construir, pode ser uma coisa programática e pode ser uma coisa pontual para você conseguir aprovar as coisas que você precisa mudar nesse país. É assim que se governa. Se aparecer alguém na televisão dizendo eu não gosto de política, todo mundo ladrão, eu não posso governar com política, todo mundo ladrão, não acredite nesse cara que esse cara pode ser um ladrão. Não há como você governar se você não conversar com o Congresso Nacional, se você não conversar com o Senado, se você não respeitar as instituições. E você sabe que nós fizemos um governo, sabe, eu queria te dizer, Cíntia, que eu tenho muito orgulho de ter deixado a presidência da República em dezembro de 2010 com 87% de bom e ótimo, com 10% de irregular e com apenas 3% de rio e péssimo que deve ser o povo dos tucanos que votaram contra mim ou que não gostavam de mim. Ou quem sabe alguém de extrema à direita no Piauí. Mas o dado concreto, Cíntia, é que para você governar, você precisa construir essa governança. Você tem que conversar com as pessoas que você gosta e com as pessoas que você não gosta. Ou seja, quando o Érito faz um projeto de lei e manda para dentro da Assembleia Legislativa, nenhum deputado tem a obrigação de votar no projeto do Érito. Ele é que tem que convencer os deputados convencer os deputados a votarem. E é normal que os deputados queiram fazer emenda, que queiram acrescentar alguma coisa, que queiram tirar alguma coisa. Isso é a essência do jogo democrático. O resto é ditadura. O resto é autoritarismo. Então, você pode ficar certo o seguinte, Cíntia, eu quero construir uma aliança para governar esse país, para ganhar e para governar. Agora, todo mundo tem que saber, todo mundo tem que saber antes, durante e depois. A nossa prioridade é o povo pobre desse país. A nossa prioridade é gerar empregos, a nossa prioridade é gerar renda, a nossa prioridade é melhorar a educação, é investir em ciência e tecnologia, é investir em cultura, é investir em meio ambiente. Todo mundo tem que saber disso. Ninguém tem que ser enganado. Agora, enquanto isso não acontece, nós estamos brigando para quê? Para vacina para todo mundo, para salário emergencial para todo mundo, para crédito especial para os empresários, para que a economia possa continuar gerando possibilidade de emprego. É isso que nós temos que fazer. Por isso é que eu tenho dito, olha, as eleições de 2022, vamos deixar para discutir a eleição de 2022 e vamos discutir agora a questão da vacina para todo mundo do auxílio emergencial. Uma outra coisa que você falou de aliança política, eu, na verdade, estou trabalhando para ver se a gente consegue aprovar no Congresso a federação, porque eu gostaria de dar ao PCdoB a chance do PCdoB continuar existindo dignamente, porque é um partido de muita respeitabilidade, é um partido ideologicamente muito respeitado e eu gostaria que o PCdoB não fosse obrigado a se diluir em outros partidos políticos. E essa aliança política você vai construindo, sabe, aí você tem no seu estado um dos maiores especialistas em construção de alianças políticas que é o Wellington e certamente o Wellington é um companheiro que vai participar junto com outros governadores, se eu decidir a minha candidatura ele vai participar do comando da campanha porque eu não posso desprezar a experiência do homem que tem a carreira política extraordinária que tem o Wellington no estado do Piauí. Eu não posso abdicar da inteligência e da competência do Wellington em qualquer coisa que seja na minha campanha. Você sabe que já escolheram 11 vícios para mim, você sabe que já escolheram 8 ministros da fazenda do meu governo, não tem nada, eu ainda nem decidi se sou candidato. Quando eu decidi que sou candidato eu vou montar o comando de campanha e aí eu vou começar a procurar quem são os parceiros. Eu, nesse momento, eu poderia te dizer eu estou naquela fase de galimpagem, eu estou visitando alguns estados, conversando com algumas pessoas, estou medindo a pulsação dos partidos políticos para que a gente possa fazer essa disputa do jeito mais democrático que o Brasil já teve uma disputa. Do outro lado, as pessoas ficam dizendo não, mas é preciso acabar com a polarização, é preciso acabar com a polarização. Quem acaba com a polarização é o povo depois das eleições. Eu polarizei com o Colle, perdi, eu polarizei com o Fernando Henrique Cardoso duas vezes e perdi, eu polarizei com o Serra e ganhei, eu polarizei com o Alckmin e ganhei, depois a Dilma ganhou do Serra, depois a Dilma ganhou do Aérea, ou seja, o Bader acabou de polarizar com o Trump e ganhou, toda eleição tem polarização, toda eleição. As pessoas ficam inventando história para a sociedade não, vamos encontrar alguém que não seja polarizador, vamos encontrar um santo, vamos encontrar uma pessoa neutra, não existe isso em política, não existe isso em política e política é bom que seja polarizada para o povo saber quem é que está disputando as eleições e quem é que vai fazer. O Bolsonaro ganhou as eleições de 2018 com base numa sarsa, com base numa mentira, com base no fake news e você sabe que muita gente da imprensa teve responsabilidade pela eleição do Bolsonaro, você sabe disso, Cíntia. Então, agora eu acho que na reeleição dele chegou o momento da verdade e se eu tiver que me confrontar com o Bolsonaro, eu farei isso quase que com uma missão divina, tirar o fascismo desse país e colocar a democracia de volta, fazer o povo brasileiro voltar a sorrir, fazer o povo brasileiro voltar a acreditar que um outro Brasil é possível a gente construir com mais harmonia, com mais fraternidade, com mais solidariedade, com mais emprego, com mais salário e com melhor qualidade de vida. Eu sou, eu acredito nisso cegamente, Cíntia, e é esse país que nós vamos reconstruir com a ajuda desse povo extraordinário do Piauí. Eu sei que a gente está acabando aqui a nossa entrevista, mas eu queria fazer duas perguntinhas rápidas para o senhor, primeiro sobre essa questão do papel do Nordeste, o Nordeste se destacou no enfrentamento da pandemia, sobretudo no primeiro ano, o senhor citou aí o Comitê Científico do Nordeste, a gente tem menores taxas de mortalidade, letalidade, aqui no nosso país, na região Nordeste, que sempre optou pela ciência, sempre foi pelo caminho da busca pela vacina, corrida pela vacina, inclusive liderada pelo governador Wellington Dias, aqui do nosso estado. Pergunta ao senhor, como o senhor vê, enxerga o Nordeste dentro desse novo cenário de uma candidatura e de uma hipotética eleição do senhor? Um Nordeste mais fortalecido, por exemplo, com ações hoje que já não são aquelas primeiras ações de fome zero, a gente evoluiu para outros números, outras estatísticas e hoje a gente dá exemplos de novas formas de gestão, novos modelos de gestão. Como o senhor enxerga o Nordeste? Cíntia, uma coisa importante é o seguinte, eu também acreditei e fiquei muito feliz, eu te diria que eu até chorei quando a ONU reconheceu o Brasil fora do mapa da fome. Foi uma das coisas que mais me emocionou porque eu lembro que quando 10 de dezembro de 2003 eu fui visitar o presidente Bush e ele queria que o Brasil participasse da guerra do Iraque, eu disse para o Bush, olha, o Brasil não vai participar da guerra do Iraque porque eu não tenho nada contra o Saddam Hussein. Agora, eu tenho um inimigo no Brasil que eu quero derrotar que é a fome. Tem 54 milhões de pessoas passando fome e eu quero vencer essa guerra. Então, quando a ONU anunciou que o Brasil estava fora do mapa da fome, eu chorei de emoção porque era um sonho que eu tinha que garantir que o povo comesse três vezes ao dia. a fome voltou, Cíntia, e a fome voltou com muito mais força porque eu nunca vi tanta gente pedindo esmola, tanta gente na rua como a gente tem aqui em São Paulo. Agora, a gente tem um novo tipo de pessoa pedindo esmola, as pessoas com plaquinha na mão e escrito eu fui empresário, eu estou sem renda, eu estou passando fome, eu quero comer. É isso que a gente vê nas ruas, aqui em São Bernardo, em São Paulo, em qualquer lugar. Eu acho que em Terezina também já tem muita gente assim. Então, Cíntia, eu vou te dizer uma coisa, quando eu ganhei as eleições em 2002, eu tinha um compromisso que era o seguinte, pelo fato de eu ser nordestino e pelo fato de eu ser retirante, eu nunca me conformei com o fato do Nordec só aparecer na imprensa brasileira porque tinha mais mortalidade infantil, porque tinha mais evasão escolar, porque tinha mais desnutrição, porque tinha mais analfabeto, sabe? Isso me deixava muito irritado, eu ficava pensando, não é possível que Deus esteja ingrato conosco, que a nossa região é só miséria, é só desgraça. Foi por isso que minha mãe veio para São Paulo em 1952. Então, eu tinha um compromisso de fé de fazer com que o Nordeste pudesse ser igual às outras regiões do Brasil. É por isso que nós investimos muito no desenvolvimento do Nordeste, muito. Eu, às vezes, eu brinco, eu uso muita palavra duvido, eu duvido que tenha na história do Brasil um presidente da República que investiu no Nordeste o que os governos do PT investiram. Duvido. Eu duvido que o presidente da República tenha feito a quantidade de universidades, a quantidade de extensões universitárias e a quantidade de escolas técnicas que nós fizemos. É por isso que eu tenho orgulho quando eu vejo o meu índio, meu índio é o hélito, sabe? Chegar aqui em São Paulo e falar grosso, porque quando aparece a avaliação dos estudos das escolas nesse Brasil, um estado do Nordeste como o Piauí, um estado do Nordeste como o Ceará, aparece em primeiro lugar. Ganho de São Paulo, ganho do Rio Grande do Sul. Isso o que foi? Foi oportunidade que os governantes municipais, estaduais e federal fizeram. Então, o que eu quero é que o Nordeste tenha a mesma oportunidade que todas as regiões do país. O Nordeste tem que ter mais faculdade, tem que ter mais universidade, tem que ter mais emprego, tem que ter mais investimento, tem que ter mais desenvolvimento. E isso a gente faz, sabe? Criando oportunidades, conversando com os empresários, tendo uma boa relação internacional para que a gente possa atrair investimentos, porque o que atrai investimento não são os olhos do governo. O que atrai investimento é a capacidade de retorno que ele tenha em função dos seus investimentos. E para ter investimento é preciso ter demanda. E para ter demanda é preciso ter salário, é preciso ter renda. E isso é o que eu quero fazer para o Nordeste, mas eu quero fazer para o Norte, mas eu quero fazer para o Sul, eu quero fazer para o Sudeste, eu quero fazer para o Brasil inteiro. Só que nós temos que sempre ajudar aqueles que mais precisam. Quem é que está mais fragilizado, quem é que está mais empobrecido, é essa gente que a gente tem que estender a mão para que ele tenha a oportunidade de dar um salto de qualidade na sua vida. É assim que eu vou tratar o meu querido Nordeste, dando ao Nordeste o que ele tem direito de ter. Está certo, ex-presidente. Bom, e a campanha em 2022, agora que é realmente encerrando que o nosso horário e o seu também já está finalizando aqui, a gente tem uma perspectiva de ter um ambiente de ódio muito grande, que vem sendo instigado, eu falei sobre isso no começo, desde que o senhor se apresentou com a possibilidade de uma candidatura diariamente, ou o presidente, os seus filhos, ou apoiadores falam do senhor ontem, diante daquela aprovação daquele projeto de lei na Câmara Federal que libera, autoriza o plantio de cannabis para uso medicinal, o presidente fez um comentário envolvendo o senhor mais uma vez, dizendo que caso o PT voltasse no Alvorada, seria plantado cannabis. Eu cito isso, que é o mais recente, para perguntar para o senhor o seguinte, qual o seu espírito para ir para essa campanha tão polarizada e qual o compromisso que o senhor teria com os brasileiros de não instigar esse ódio? Porque assim, do ponto de vista da comunicação aqui como comunicadores, o que a gente percebe é um país muito cansado de tanto ódio, de tanta briga, de tanta disputa e principalmente de tanto duelo. A gente quer respostas, a gente quer soluções. Qual é o seu compromisso de ir para essa campanha? Com que espírito? Porque o senhor já foi o Lula Paz e Amor lá atrás, então qual o espírito de agora? Ô, Cíntia, eu disputei muitas eleições nesse país. Eu disputei 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014. Todas as eleições que eu disputei, você não viu uma reação de ódio da minha parte. Eu perdi as eleições, eu ia para casa. Quem foi o primeiro a estimular o ódio no país? Foi o Aécio contra a Dilma nas eleições de 2014. foi o primeiro candidato que perdeu uma eleição que resolveu não aceitar o resultado, que foi para a justiça e não teve campanha de mais ódio do que aquela. Você sabe que da minha parte não tem ódio, porque eu não vou falar das pessoas. Veja, eu não tenho ódio contra ninguém. Eu queria provar que o Moro era um bandido e provei. eu queria provar que a força-tarefa da Lava Jato era um colu e era quase que uma quadrilha e provei. E ainda vou provar porque tem mais coisas para acontecer nesse país. E quando eu faço isso, eu faço defendendo a justiça e faço defendendo o Ministério Público. porque essas pessoas da força-tarefa lá de Curitiba não prejudicaram o Lula, não. Prejudicaram a indústria brasileira, prejudicaram o emprego brasileiro. Só para você ter ideia, aquele processo da Lava Jato, ele significou 4 milhões e 400 mil empregos perdidos. Significou deixar de investir no Brasil 172 bilhões de reais. Então, eu falo isso porque quem tem que lidar com essa gente que fez do Ministério Público a tentativa de curtir uma quadrilha é essa turma da força-tarefa. Então, quem tem que cuidar dele é o Ministério Público porque é uma instituição séria e não pode ficar com quadrilheiros lá dentro. No mais, você sabe que eu não sou de instigar o ódio. Você pode conversar com qualquer político no Piauí. pode pegar o mais bravo. Ele vai dizer para você, olha, eu convivi com o Lula e o Lula é uma pessoa que sabe respeitar porque eu aprendi isso com a mãe, analfabeta. Eu gosto de respeitar e gosto de ser respeitado. Você não me vê ofender as pessoas. Eu também não gosto de responder o jogo rasteiro. Quando eu ganhei em 2002, a gente dizia que a esperança venceu o medo. Eu agora posso te dizer a vitória do colo significa que a ignorância venceu a inteligência. Do Bolsonaro, melhor, não o colo. O Bolsonaro. Ou seja, então, eu vou fazer uma campanha, sabe, do jeito que eu sei fazer a campanha, conversando com o povo, abraçando o povo, não respondendo ao jogo rasteiro dos meus adversários. quem quiser xingar, achando que eu vou responder, vai cair do cavalo porque eu não vou ficar respondendo. Eu não vou para a televisão para falar mal de ninguém. Eu vou para a televisão para falar o seguinte, é possível consertar o Brasil. E esse país, para ser governado e bem governado, alguém tem que governar um pouco com a sabedoria da cabeça e muito com a sabedoria do coração. porque esse povo precisa de muito amor e muito carinho e nada de ódio. Esse povo precisa de muitos livros e não de armas. Esse povo precisa de alguém, de alguém que acredite na humanidade, que acredite no humanismo, que acredite na solidariedade e na fraternidade. E é isso que eu sei fazer porque eu aprendi no berço Cadoralindu. Por isso, Cíntia, fique tranquilo, povo do Piauí, que logo, logo estarei aí e a partir do meio de julho eu quero fazer uma viagem pelo Nordeste e um dos portos que eu quero atracar é o meu querido Estado do Piauí para dar um abraço no povo do Piauí, para dar um abraço no querido companheiro Elito, na Regina, no Rafael e tanta gente boa que tem nesse Estado. Então, pode ficar certo que da minha parte será Lula, paz e amor sempre. Mais uma vez. Aqui não tem espaço com ódio, não tem espaço para o ódio. Mas é difícil, né? Você só tem que ter paciência. Cíntia, quem trabalha com ódio não dorme. Quem trabalha com ódio não descansa. Você tem que levantar de manhã rindo. Você tem que levantar de manhã acreditando nas coisas. Eu digo sempre o seguinte, a minha mãe, a minha mãe, às vezes na minha casa não tinha seijão para colocar no fogo. a minha mãe nunca ficava amaldiçoando alguém. Ela só falava amanhã vai ter, amanhã vai ter. E era esse amanhã vai ter que a gente acreditava e tocou a vida. Então, quem saiu de onde eu saí, cheguei aonde cheguei e fui o que eu fui, não tem porquê não acreditar que a gente pode consertar esse país. Obrigada pela entrevista, obrigada mais uma vez pela participação, desejo um excelente dia para o senhor. Obrigado, Cíntia, obrigado e eu espero que você tenha um bom dia e que o povo do Piauí tenha um estraulo de lé do dia. Se Deus quiser, logo, logo estaria aí. Tá certo, muito obrigada. Conversamos então com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre vários assuntos aqui, direto lá de São Paulo, onde ele está. isso, olha, muito obrigada pela audiência, são muitas, 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 muitas mensagens, a gente não poderia infelizmente colocar todas, muita repercussão nos principais sites aqui também no UOL, a gente já tem a repercussão da entrevista, Lula falando que sim, pode vir a ser candidato, muita gente participando também aqui pelas redes sociais, pelo Twitter, muita gente mandando abraço, desejando aqui que...